Você conhece alguém que tem alergia ou intolerância ao glúten? O problema é cada vez mais frequente e não é nada fácil levar uma vida sem consumir o glúten. A boa notícia é que a cada dia surgem novos produtos no mercado para atender essa demanda. E a loja da Cori Natal acaba de receber uma nova linha para quem não pode consumir o glúten e mesmo assim não quer abrir mão de uma alimentação saborosa. A dona de casa, Jainara Figueiredo, foi obrigada a retirar o glúten da sua dieta há um ano. Descobriu que é celíaca, nome dado a quem tem alergia ao glúten. Eu tinha crises de espirro, frequentemente, fadiga, dores no estômago, no intestino, prisão de ventre, anemia e outros incômodos por consequência disso. E procurei uma gastro. E ela fez a endoscopia e não deu nada. Aí ela pediu outros exames de intolerância à glúten, lactose e foi confirmado. O glúten está presente em muitos alimentos industrializados. Pães, biscoitos, macarrão e por aí vai. É uma proteína presente no trigo, na aveia, no centeio, na cervada e no malte. Retirá-lo da dieta não é uma tarefa fácil. Mas só depois disso, Jainara voltou a ter uma vida normal. Não tenho mais crise de espirro, dores no estômago, anemia, nada disso eu tenho. Ao contrário do que muita gente pensa, o glúten não deve ser cortado da dieta apenas de pacientes celíacos. Tem gente que nem sabe, mas apresenta uma sensibilidade ao glúten. E sofre com sintomas como inchaço abdominal, diarreia, constipação, entre outros. Se você se identifica com alguns desses sintomas, experimente retirar o glúten da sua alimentação. A nutricionista Brenda Sá atende muitos pacientes com essa sensibilidade ao glúten. Segundo ela, esse problema é 10 vezes mais comum que a doença celíaca. Para aumentar a produção na indústria, para dar mais elasticidade à massa, né? Para garantir mais maciez no pão. Então os cientistas, eles vêm cruzando espécies de trigo, por exemplo, para aumentar essa produtividade e criando assim mais redes de glúten. Só que a partir desse momento, o alimento passa a não vir mais na sua forma como estava na natureza. Ele passa a ter toda a sua estrutura modificada, fazendo com que a gente não mais consiga digeri-lo adequadamente, como se ele estivesse na natureza. Então existem várias reações no organismo, o corpo começa a produzir anticorpos, porque não consegue digerir essa proteína adequadamente, e vem todas as reações de sensibilidade, né? No organismo, os efeitos não são nada agradáveis. Como é uma proteína de difícil digestão, ele chega no intestino, né? E aí começa a produção, por exemplo, de anticorpos, combatendo aquelas substâncias que ele não consegue transformar em nutrientes, aminoácidos, para poder o corpo absorver. Então geralmente vem dificuldades intestinais, a gente vê muito em pacientes que tem muitos gases, intestino preso, às vezes com diarreias também frequentes, certo? Muita desbiose intestinal, crescimento de fungos no organismo, né? Crescimento de bactérias patogênicas, aquelas pessoas que têm também corrimentos frequentes, né? Que frequentemente também tem que tomar antibióticos, adoece com facilidade, um ganho de peso inexplicável, né? Própria diabetes, porque o glúten, o próprio trigo também tem um índice glicêmico alto. Aqui no Nordeste, boas opções para substituir o glúten são a tapioca, o cuscuz, a macaxeira e a batata. Existem no mercado várias opções de produtos sem glúten, basta ficar atento à embalagem. A nutricionista recomenda o rodízio, até mesmo para quem não tem sensibilidade à proteína. Geralmente o brasileiro, no Nordeste principalmente, porque aqui a gente tem inhama, batata doce, mas ninguém consome. Geralmente o café da manhã é pão, no lanche da tarde é creme crack, que é dão lanche da manhã, no almoço vem macarrão, de noite de novo uma pizza, uma massa pronta. Então o organismo está saturado dessa proteína de difícil digestão. Então é preciso um rodízio. Sugiro uma diminuição do consumo? Sugiro, né? Mas não precisa excluí-lo totalmente, só que realmente tem indicação, através de um profissional nutricionista, pessoa capacitada, que vai dizer, você tem que diminuir o consumo, se ele tem um objetivo, se ele está apresentando alguma sintomatologia ali que você vê que é necessário retirar. A novidade é que na loja da Koren é a linha BH sem glúten, produtos saborosos e com muitas opções para quem decidiu cortar essa proteína da sua dieta. A variedade de pães é enorme, isso sem falar nos outros produtos, como pizza, empadas, coxinhas e bolos, dificilmente encontrados nas versões sem glúten. Por que não substituir, né? De vez em quando compra um pão integral, mas tenta rodízioar com esses alimentos também que são isentos de glúten, né? Para não expor, por exemplo, crianças, desde muito cedo expostas, muitos salgadinhos, né? Muitos pães. Por que não entrar num rodízio? Já para ela ir dessensibilizando esse organismo, né? Colocando outros nutrientes e entrando na variedade, na alimentação. Eu acho excelente essa nova linha de mercado, assim, atendendo mesmo as exigências que o consumidor precisa. Gostou da dica? A Loja da Cor em Natal fica na rua Joaquim Fagundi, 764 Tirol, próximo à Praça Augusto Leite. O telefone para consultas e diz que entrega é o 3344 3040. Loja da Cor em Mais Saúde em Sua Vida.